Música 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 E o meu poder veio brincar Menina, minha mulher Vem pro meu cordão Só em ter teu beijo Cintarela, fascinação E o olhos que lãpejo teu olhar Vem até a tua hora me abraçar Vem comigo brincar Vem lá o Parneio de São João Meu amor, meu amor, vem, porque eu sou teu aquele apaixonado Vem, porque eu sou teu aquele namorado Hoje eu só quero te amar, me tirando do meu coração Um maço de vida embaixo do meu chapéu Vem, vem, porque eu sou teu aquele apaixonado Vem, porque eu sou teu aquele namorado Hoje eu só quero te amar, me tirando do meu coração Um maço de vida embaixo do meu chapéu Fábio Amém.